atenção senhoras e senhores do conselho aqui gramado cada vez melhor o canal que traz para você o melhor da serra gaúcha estamos chegando aqui na loja da floribau paradouro floribau a serração normal aqui né em gramado pelo menos parou a chuva a loja fica aqui na avenida das hortensias lá no fundo lá o hotel sky hotel sky antigo o sossego do majoar gramado cada vez melhor não esqueça de dar seu like no vídeo avenida das hortensias 5386 e aí e aí e aí e aí Ah pessoal, olha só a informação O Parque Floribal Que fica aqui em Canela Foi escolhido Um dos dez melhores parques do mundo Então não deixe de visitar aqui A cidade, Gramado, Canela A cidade, Gramado, Canela A cidade, Gramado, Canela A cidade, Gramado, Canela